Picole Premier, dá tempo de aproveitar ainda porque tem frete grátis, São Paulo Campinas, entrega em até 48 horas úteis e olha que bacana, a pronta entrega, frete grátis e o melhor, comprou no estoque, tem presente. Exatamente, ganha um puff de presente e detalhe, com a primeira só para 90 dias. Olha só que bacana esse sofá para mim, fantástico. Olha que coisa mais linda, né? Esse é o conjunto Zara, é um conjunto incrível, tem essa base de madeira, você pode comprar separadamente se quiser, esse de dois lugares, por exemplo, está por 12 de 155 com a primeira para 90 dias. Luma, essa mesa é fantástica para você ganhar espaço, olha como ela abre e fica bem legal, né? Exatamente, é uma mesa super versátil para você economizar espaço, já vem com as quatro cadeiras, está por 12 de 279 com a primeira para 90 dias. Comprou qualquer peça em estoque, ganha um puff, presentão de Natal, são sete endereços, QR Code na tela e gravando hoje aqui... Na Washington, Luiz, 2820. Piccolo e Premier. Decora esse nome para decorar sua casa. Ah, pronta a entrega, frete grátis, São Paulo Campinas, está esperando o que? Corre que dá tempo, últimas semanas.